Teve uma época que eu quis virar jogador de futebol, aí eu fui pra Tailândia. Fiquei lá um tempo. Jogar um futebol? Jogar um futebol. Na Tailândia. É. E aí... E aí, como foi esse processo aí? Como foi essa parte? Não, cara, quem que teve essa ideia, cara? Como é que isso acontece? Pô, é porque eu nunca fui... A Tailândia não vem nem pra cá pra jogar a Copa do Mundo, velho. Não, não. Eu nunca fui bom, mas eu sempre fui muito dedicado, né? Tipo, em quase todos os esportes, assim. Nunca teve aquele esporte que eu nasci e eu olhei, tipo, porra, sou craque, nasci aqui. Eu sou o Lionel Messi e eu tenho talento. Acho que foi uma coisa, tipo... Eu era muito esforçado e aí, tipo, eu jogava ok. E aí, pra quem joga ok, tem uma trilha em paralelo que é tão boa quanto, né? Que é a de bolsa. Então, tipo, eu treinava porque eu pensava, pô, já que eu não tô querendo fazer escola mesmo, eu vou pelo menos, tipo, fazer o mínimo aqui, na verdade, pra não bombar e tentar uma bolsa pra estudar fora, né? E aí, eu passei esse tempo treinando numa instituição que eu era só focada nisso mesmo. Na Tailândia? Isso. Mas de onde você achou ela, mano? No Brasil. A galera tinha um convênio com as escolinhas do Brasil, tipo, isso pra levar os meninos bons pra lá. Perfeito. Você estudava lá, passava um tempo estudando, treinando. E era um centro de treinamento? Era uma escola barra centro de treinamento, assim. Realmente, você vê que é outro mundo, assim. Tanto que quando eu cheguei lá, eu sofri muito. Porque você chegava... Foi a primeira vez que eu tive contato com esporte, assim, em alta performance, que é uma coisa que me acompanha muito até hoje. Mais um exemplo. Na época, aqui no Brasil, você treinava três, quatro vezes por semana, uma hora no máximo. Lá, era todos os dias úteis, dois treinos por dia. Então, já subia a carga horária ali pra 20 horas de treino, dependendo do dia, né? Por semana. Então, aqui no Brasil, era muito na mão com o açúcar, né? E aí, você chegava lá, velho. A gente chegou em 12 brasileiros. Chegou achando que ia estar grandão, mandando. Chegou o condicionamento físico dos caras. Tipo, outro nível. Tudo outro nível. E aí, que começou a pegar mesmo lá. Mas, cara, mas isso é um negócio que é um tema muito comum aqui da galera que a gente chama no GigaCast. Tipo, o esporte tem um papel fundamental, né? Na formação da força ali do empreendedor, da resiliência também. Você acha que isso é verdade pra você também? Você pegou lições importantes dessa época aí de trabalho, de ritmo? Bicho, essa pergunta, ela é muito boa. E eu concordo, porque eu acho que, tipo, não tem como você... O padrão de comportamento que uma pessoa tem pra algumas coisas naturalmente se reflete em outras. Então, eu acho que, um exemplo, quando você, de fato, é obcecado por um esporte, treina em alta performance, tipo, se dedica muito àquilo, a chance dessa pessoa ter esse mesmo padrão de comportamento em outras áreas da vida dela é gigantesco. Então, eu acho que, realmente, foi uma coisa que me ajudou muito. Eu sempre gostei, assim, de esportes mais intensos possíveis. Há um ano e pouco atrás, eu tava numa pira de ser fisiculturista. Então, eu tava, tipo, noiado, noiado, noiado. É, a galera me zoando, falando que eu ia ficar de sunguinha em cima de um palco. Eu vou mesmo, é isso aí. Dá pra ver, né, que você se entregou. É, já ia perguntar, será? Será? I don't know, you tell me. Será que teve uma magic pill? Deixa em off, né? O que você faz quando nenhum fã do esporte está olhando o Pedro Lucena? Continuando. Vamos lá.